Olá, eu sou Amaiuto Azevedo, professor do Departamento de História e estou aqui para comentar mais um caso de racismo agora contra o jogador Vini Júnior do Real Madrid. As cenas que assistimos no último fim de semana e que tem se repetido nos últimos dois anos, nos ensina que o racismo não é uma exclusividade desta ou daquela sociedade, mas trata-se de um problema global e que deve ser enfrentado e confrontado articuladamente também de maneira global. Me parece que parte da sociedade espanhola resolveu transformar a Espanha na vanguarda mundial do atraso, devido às cenas grotescas que assistimos e que se repetem não só dentro como fora dos estádios de futebol e que se repetem também em outros países como a Itália, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Brasil e as autoridades nada fazem. Ao meu ver, há um ressentimento por parte dos racistas contra os jogadores negros que se destacaram nesta arte no último século e no século atual. E esse ressentimento não foi resolvido e esse ressentimento não se resolve. Mas isso não é um problema nosso, isso é um problema dos racistas, isso é um problema deles, eles que se resolvam. O fato é que os jogadores negros como Vini Júnior não vão se permitir descer até os esgotos porque assim os racistas desejam. Continuarão jogando futebol, continuarão apresentando o melhor futebol jogado, futebol com qualidade, futebol com excelência, que é o que o Vini Júnior tem apresentado desde quando ele se revelou no futebol brasileiro aqui no Flamengo.